Aí, politicamente, a Itificar é um país que sempre tem aquela instabilidade política. É difícil ter um presidente que vai terminar o mandato. É difícil. Quando tu já era criança, digamos lá, as tuas primeiras memórias como criança... É, 94. 94. Tinha um presidente... É na época que eu comecei a gostar da seleção brasileira. Tinha a Copa do Mundo, inclusive que o Brasil foi campeão. Exatamente. E foi nos Estados Unidos, né? Bem pertinho. Bem pertinho, que legal. E aí, como é que era ainda a questão em 94, as tuas primeiras lembranças em relação à política do Haiti? Tinha um outro presidente? É o que eu lembrava, aquele presidente que foi eleito em 90, foi em exílio. Aí, voltou. Aí, como o povo gostava dele, porque ele prometeu muita mudança. Certo. Mas não era aquele jânculo... Não, era o Aristide. Tá. Que ele prometeu que esse cara foi presidente duas vezes, né? Ele não acabou o mandato dele, também. Golpe de Estado. Não terminou, não acabou. Aí, ele foi exilado. Foi exilado. Aí, na volta, ele já estava prometendo... Exatamente. Aí, em 2000, ele voltou no poder. Em 2004, também... Voltou. Foi exilado. Putz. Porque... Cara, é bem constante. Lá é a política da oposição, cara. É uma coisa braba, mano. Braba, 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 braba. Entendi. Né? Lá tem... Aqui, pra gente, por exemplo, a gente tem, tipo, os três poderes ali. Tem, tem também. Que é o executivo, o judicial e o legislativo. Lá também tem? Tem, tem. Ah, tá. É igual, assim. Mas tu sente que, digamos, eles têm os poderes equilibrados, como aqui no Brasil? Não tem, porque o presidente não tem muito poder de fazer nada. O presidente não tem? Não. Não tem muito poder. Tudo que está na mão da câmera ali. Ah, ele pode mandar pra fazer, por exemplo. Aquele país que foi assassinado agora, o Jovenero, é porque ele queria mudar alguma coisa. Mas ele trabalhava só na cidade que não ficava na capital. Porque a capital era, em praticava de viver. Entendi. Porque era a manifestação todos os dias. Saquei. Por quê? Porque, ah, vamos supor, aqui é Celeste que está, que está mandando na, vamos supor, regularizado a energia aqui em Brumenau. Sim. O no Estado. Aí tá, Moisés chegou ali, cara, é, eu não estou entendendo porque o povo abril não está com energia. Ah, eu estou pagando pra ti, o povo está pagando pra ti. Porque não tem, porque não tem energia. Ah, não, tá, se eu estou pagando e não tem, você vai ter que me dar um relatório do que porque eu estou pagando e não está chegando no povo. Ele questionava. O que acontece? O outro presidente não questionava. Aí o cara começou a ficar bravo. Ah, entendi. Aí mandaram matar o cara. Meu, é resolvido assim mesmo. E não é só, é um monte de empresa. É um monte de empresa que é corrupção. É, é corrupção em todo lugar. Aí ele vem pra tentar mudar, mas, infelizmente, só foi ele. Caramba, engraçado porque esses caras, assim, eles não pensam que eles estão prejudicando não só o povo, mas que eles estão prejudicando eles mesmo? Porque quanto, por exemplo, com essa quantidade de gente, né, que saiu do país pra buscar oportunidades melhores, poderiam ser pessoas que estariam lá consumindo e quanto mais pessoas consomem, melhor é a economia de um país, né? Não, vamos supor, isso também está me prejudicando. Ó, hoje eu preciso de um documento de lá, o país não tem condição de me dar esse documento. Exatamente. Por quê? Porque o país ainda não tem um presidente, o país está sem governo. Cara. Porque todo mundo está mamando. Porque não tem uma câmera, está tudo desfuncional. Estado de sítio mesmo, assim, né? Não tem nada. Totalmente. É engraçado pra gente que não vive, assim, o Brasil é meio complicado, né, politicamente. Cara, eu vou dizer Brasil, vocês, até agora, pelo que eu estou acompanhando na TV, o que eu, porque também eu faço minha, né? Tua análise. A minha análise também, a minha opinião, eu sei, né? Aham. Vocês, também. Realmente, eu estou começando a perceber, né, comparado com a Haiti. Apesar de tudo, certo, tem muita coisa pra fazer, certo, político é político, em qualquer país, mas... Nossa, aqui. No Brasil, você sabe o que é bom no Brasil? Meu, a pesa de cara sabe que ele vai roubar, ele pode entrar num esquema de corrupção, mas ele sabe que tem a polícia federal que pode questionar ele. Exatamente. E que ele, e que se for pego, primeiro que tem a opinião pública que é muito forte. Forte. A questão da mídia que está sempre em cima, né? E aí, como é, divulga, cara, tem, inclusive, pessoas até inocentes que foram divulgadas de forma equivocada, que nunca mais conseguiram reabilitar sua imagem, né? Então, é isso? Lá no Haiti não tem. Lá tudo é acobertado. Uma mídia comprada, mano. Sim. Lá tudo é acobertado. Lá tudo é acobertado. Lá tudo é acobertado. Lá tudo é acobertado.